Desdobramento da Loto Fácil com 21 dezenas Primeiro, nós vamos pegar as dezenas fixas e escrever em todos os jogos 04, 08, 011 Essas foram as três dezenas que eu escolhi para deixar fixas 04, 08 e 11 Repete aqui mais uma vez O próximo passo é pegar e eliminar quatro dezenas para que fique 21 As dezenas que eu eliminei para esse concurso foi a 03, 16, 20 e 22 Agora nós vamos preencher o jogo com as dezenas que estão faltando A dezena 01 não está aqui ainda, então vou repetir ela aqui em dois jogos No jogo 1 e no jogo 2 A dezena 02 também ainda não saiu, vou colocar ela aqui no jogo 3 e volta para o jogo 1 novamente A dezena 03 nós eliminamos, então não vai participar desse concurso A dezena 04 já está aqui nas fixas, então já está em todos os jogos Vem agora para a dezena 05 e repete em dois jogos A dezena 06 ainda não colocamos, então vem para cá Repete também em dois jogos A dezena 07 também repete em dois jogos Terminou na parte de baixo, volta lá para cima A dezena 08 já está aqui nas fixas, então já jogamos Vem para a dezena 09 Agora volta para cá com a dezena 10 A dezena 11 já está nas fixas, então vamos para a dezena 12 Repetindo também em dois jogos Agora passa para a dezena 13 A dezena 14 A dezena 15 A dezena 15 A dezena 16 nós eliminamos Vem para a dezena 17 18 19 A 20 A 20 também eliminamos Passa para a dezena 21 A 22 também eliminamos Passa para a dezena 23 Agora a dezena 24 E finaliza com a dezena 25 Que é a dezena que está faltando Então aqui Um desdobramento simples Barato E bem equilibrado Usando três dezenas fixas E distribuindo as demais dezenas Aqui em apenas três jogos Se você gostar E ainda não foi inscrito no canal Se inscreva no canal E deixe aqui o joinha Valeu Até a próxima E boa sorte Tchau 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 Tchau